SW4 2010 3.0 fazendo a segunda parte da revisão pós compra. Sim, essa caminhonete já tem um vídeo dela fazendo a primeira parte da revisão pós compra. A gente já adquiriu a caminhonete, fez a revisão pós compra, viajou com ela, retornou. Então estamos realizando uma revisão pós viagem, complementando o nosso pacote de pós compra. Que neste caso será feita a descarbonização. Vamos aproveitar e dar um confere em tudo que foi feito, como que ela se comportou após essa viagem. Fazer algum serviço, óleo de filtro do motor, obviamente após uma viagem tem que fazer. E mais uma descarbonização, beleza senhoras e senhores? Então ficou interessado nesse vídeo? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso em detalhes. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4, 19 do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe. Sim, seu canal preferido. Seu canal número 1, o canal mais familiar do YouTube. E aí, olha o que temos aqui. SW4, 2010. Fazendo a segunda revisão pós compra. Ela fez uma revisão pós compra conosco, certo? Este vídeo aqui. O cliente pegou a caminhonete, já viajou para o Rio Grande do Sul, foi e voltou. Andou até de Porsche. Ele lançou as fotos ali, você tinha que ver ele pilotando Porsche lá. Eu pilotei carro que eu fiz o Porsche nas férias. E aí, ele veio agora fazer uma revisão pós viagem. Tem algumas coisinhas para trocar, um terminalzinho, alguma coisa. E aí eu falei, vamos fazer a descarbonização agora, aproveitar que faltou só esse do pacote. Ele falou, beleza, pode fazer. Então, vamos começar ali agora a descarbonização e mais essa revisão, óleo e filtro após a viagem. Então, vamos lá conferir? O que vocês querem ver é a caminhonete? Certamente que sim. Veja aí, senhoras e senhores, ele mesmo. Mr. High Look. Garrado na orelha. Olha só. Essa descarbonização. Ele tirou aqui por causa da... Estava vazando, a gente estava de aula também, né? Estava. Deixa eu tirar da panorâmica, guerreiros, para ligar o flash, ó. Espera lá. Deixa eu ligar o flash. Aí. Acho que não melhorou muito, não. Deixa eu ver. Ah, melhorou sim. Guerreiros, então é isso aqui, ó. Vamos fazer a troca da ajuda de válvulas. Está aqui, o milionário, o seu capricho infinito. Cobrindo ali o motor. Vamos fazer a descarbonização. Daqui a pouco a gente confere como está o estado de borra nesse motor. E claro, guerreiros, vocês sabem. Aqui. Já foi feita a troca do adicâmbio automático, certo? Fizemos troca, limpeza do tanque. A revisão pós-compra total de troca de fluídos está pronta. A gente já tinha combinado para fazer essa revisão de descarbonização. Chegou a hora. Vamos mudar que ele confere na caminhonete. Olha a direção, nós trocamos também aquele dia, né, milionário? Olha a direção, trocou aquele dia. E é isso aí. Beleza, senhoras e senhores? Olha lá, milionário agarrado da ureia, senhoras e senhores. Caminhonete excelente. Aí o cliente, né, ele já deu aquele, o gosto dele. Olha só, botou uns pneuzão. Cravudão. Colocou um bagageiro. O rack de teto, certo? Tem até uma escadinha style aqui, olha só. Olha que legal. Olha aí. Aí ele falou aquilo que todo mundo fala, gente. Todo mundão, né? A maioria das pessoas falam. Vai ser difícil eu sair da Toyota agora. Principalmente esse W4. E ele, ele pegou, gente. Foi viajar caminhonete, seis mil quilômetros ele andou. Sensacional. Caminhonete conforto, estabilidade, desempenho, enfim. E agora, com a descambulização, vai melhorar ainda o desempenho. Ele vai sentir uma diferença gigante. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Falando em SW4, pintou uma aqui. Único dono. Inteira. Só que até 2013. Branca. E agora? Eu falei, eu abro a consciência se fosse até prata. Porque eu quero preta ou cinza. Eu tô até falando sobre isso aí. Já contei essa história pra ele. Dá a rádio com branca. Mas tá muito inteira. 149 mil quilômetros rodados. Surgiu essa oportunidade aí. E agora? Bom, não sei. Não sei. Vamos esperar mais um pouco, né? Vamos esperar. Se aparece uma cinza, uma preta. Enfim. Beleza, senhoras e senhores? Então tá aí, ó. Caminhonete. Do estilo. Show de bola. Show de bola. SW4 é outro nível também, né? Netão. Tá com quantos quilômetros, Netão. Vamos ver aqui. Olha lá. Hoje tá com 187 mil. 2010. Vocês sabem que 2010 é um excelente ano de caminhonete. Excelente ano de... É uma excelente safra de Hilux ou SW4. Beleza? Show de bola, né? Então vamos lá, então. Aqui nós temos o coletor de admissão desta SW4. E eu quero mostrar pra vocês a importância de se fazer a descarbonização. Olha isso. Olha só. Olha aqui. Ó. Se firma aqui, velho. Olha isso aqui, guerreiros. Ó. Olha lá no fundo. A altura que tá, ó. Ó. Caiu aqui embaixo aqui, ó. Agora olha aqui. Vamos tirar aqui, ó. Olha lá. Ó. Vou pegar essa caixinha aqui, ó. Ó. Vou tirar no outro aqui, ó. Tô meio exprimido aqui, ó. Olha o que é burra. Olha aí. Então vocês tão vendo aqui, guerreiros? E olha isso. Ó. Tá toda... Todo coletor... Tem a burra. Todo coletor. Olha lá. Então vocês tão vendo, viu? Então, essa... Essa caminheta de Concegiro tem 180 mil quilômetros rodados. Olha aqui. Olha em cima aqui. Olha aqui, filho. Olha isso aqui. Vai ser um pedaço duro aqui, ó. Ó. Quase travando o eixo. Quase travando o eixo, ó. Aí queima a válvula. Tô escutando o milionário falando aí, né? O que acontece? Aqui tem um eixo, ó. Esse eixo aqui, ó. Que é a válvula vácuo que... Que é a válvula vácuo. Movimenta ele. Quando fica muito emperrado por causa dessa carbonização aqui, queima a válvula. Aí você tem que trocar a tubagem. Olha aí. Então vocês tão vendo, Guirreiros? Ó, sua faquinha, velho. Você já vai arrapá lá. Deixa aí que eu vou arrapá. Aqui, Guirreiros. Então vocês tão vendo? Essa é a importância aqui. Tô mostrando que eu vou mandar esse vídeo pro dono da caminhonete. Certo? Amigo da oficina. Fala pra ele, olha aí. Por isso que eu falei pra você. Tem que descarbonizar, ó. Tem que fazer, Guirreiros. Deve ser a primeira descarbonização da história dela. Enquanto a partida, olha essa peça aqui já descarbonizada. Olha a outra aqui também já descarbonizada, pronta pra voltar pro veículo. Olha aí a diferença. Vamos levar esse coletor de tubagem lá pra mágica. Pra sala da mágica. E daqui a pouco a gente confere ele após o protocolo águia, beleza? Então deixa melhor eu levar lá. Depois a gente vê a diferença. Eis o protocolo águia. É, Guirreiros. Olha lá agora. Cadê? Nenhum vestígio daquela burra, não é mesmo? Olha lá. Olha isso aqui. Olha a pintinha do controle de qualidade. Toyota. Até a tinta que eles usam pra marcar é boa. Que goia pra esse tempo todo. Olha lá, Guirreiros. Ó. Olha isso aqui. Ó. Lembra que tava até grosso. Aqui? Então. Então, Guirreiros. Dessa maneira. Olha os outros componentes aqui. Todos devidamente limpos e higienizados. Estão vendo? Olha lá. Olha aqui. Parece novo, né? Vou falar pro Renatão assim. Fala assim, ó. Você tem que trocar a peça. Olha aí. Então, Guirreiros. Deu 80, 100, 120 do máximo tem que descarbonizar. Vocês viram o quanto tava carbonizada essa tubagem aqui. A grossura que tava essa aí. Beleza? Aqui, ó. Fazendo o restante aqui. A junta de valve já foi colocada. Olha só. Para os parafusos foram limpinhos, ó. Todos limpos os parafusos. Estão vendo? Olha lá. Olha aí. Show de bola, né, Guirreiros? Show de bola, né? Então, ó. O alojamento do filtro de ar limpo. Sensacional. Beleza? Agora vamos continuar a montagem aqui, Guirreiros, ó. E deixar no style. Show de bola, né? Vídeo duplo impacto de SW4. Temos uma 2010 ali e uma 2017 aqui, Guirreiros. Está fazendo o freio das quatro rodas. Olha lá. Traseira já tá com disco novo. Pastilha nova. Na dianteira, já tá com desmontado aqui. Detalhe do protocolo Águia. O ganchinho segurando. Amortecedor novo. Lavado. Feita a higienização do protocolo Águia. Limpinho. Você tá esperando que eu faça barulho? Olha que tá vendo barulho lá. Não, olha lá que tá vendo barulho lá. Olha lá. Quem? O chinês que tá fazendo barulho. O mais chinês do Brasil. Filho de Dona Salete. Ô, meu Deus do céu, chinês. Você fazendo barulho, meu filho. Guirreiros, ó. Estourou a bucha. Certo? Estourou a bucha do amortecedor. Outro amortecedor tava com vazamentinho. Entendeu? Sem ação. Aí o que acontece, Guirreiros? Não adianta trocar a bucha. Já mostrei no vídeo da Ranger, né? Você viu o vídeo da Ranger, não lembra? Esse vídeo aqui? Então, não adianta, beleza? Olha, uma dica de um milhão de dólares, gente. O disco dianteiro desse W4 é diferente das Hilux. Entendeu? Ó, da Hilux 2015 aqui, ó. 05 a 15. O pessoal fala bem assim. Netão, é tudo igual, Netão. Serve. Serve mesmo. Se eu colocar ali, vai dar certo. Olha a diferença aqui do tamanho. Olha lá. Olha a diferença do tamanho. Olha isso. Ó. Olha o tanto que é de menor o disco da Hilux até 2015. E tem gente que coloca, né? Aí você fala, você fala assim, não, o disco dela é diferente. Aí o cara faz o orçamento que é o mesmo. Dá pra colocar? Dá. Dá pra colocar. Mas não é igual, beleza, Guilherme? Não é igual. Esse aqui o disco foi trocado de outro serviço. Ele tá mostrando só pra ilustrar. Tá aqui o disco dela. Uma dica do BDA 4x4. Aproveitando, só pra mostrar pra vocês, ficar com água na boca. Olha isso. Revitalização do motor da Zizitop. Olha só. Olha que beleza. Show de bola, senhores e senhores. Então é isso aí. Beleza? Aqui o vídeo, o menino que tem que trocar os amortidores dianteiros. Aquela outra SW4 tá ali fazendo a descarbonização. Vamos agarrar na orelha aqui, senhores e senhores. Freios e amortecedores da SW4 Branca. Serviço pronto. Guerreiros, como vocês estão vendo aqui, protocolo águia de balanceamento. Olha a roda lavada que vocês conhecem, né? Amortecedor pronto, novo. Tokiko Made in Japan. Certo? Olha aqui essa outra roda também. O freio foi trocado. Disco e pastilha. Sensacional, né, Guerreiros? Aí, ó. Olha a roda aí, ó. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. E pra finalizar, a cereja do bolo. Tem alguma fruta azul? Amor é azul? Não, né? Hã? Tem uma fruta azul, Miciago? Tem alguma verdura azul? Fruta azul? Bom, quem souber de uma fruta azul, fala aí nos comentários aí a fruta azul. Pra ser um gran finale. Porque a cereja é vermelha, né? Mas a cereja do bolo aqui é a graxa azul. É isso aí. Se você não estava entendendo o que nós estávamos falando, estamos falando da graxa azul. Olha lá. Sensacional, Guerreiros. Sensacional, não é isso? Ó, limpou aqui aonde pegou óleo. Derrama. Você troca o fio e derrama óleo. Não tem jeito. O problema é deixar sujo. Já expliquei isso várias vezes, né? Então tá lá, Guerreiros. Graxa azul recebendo aquele talento, beleza? Vídeo duplo impacto de SW4. Uma 17 e uma 2010. Estou nesse carrinho branco saindo aqui. Esse é o novo China Móvel. É isso aí. E vocês estão vendo ele mesmo aqui. Mister Hilux agarrado na orelha, passando aquela graxa azul, Guerreiros. Olha aí. Hã? Descobriram qual fruta aqui é azul? Guerreiros, e é legal a gente ver um carro que a gente fez a revisão. Pelo menos, pelo menos 6 mil quilômetros depois, mas tem mais, né? Ó. Certinho aqui, ó. Beleza. Não é tão vazando ali, né? Então, tá não. Aqui é graxa do cardan dianteiro que vem pra cá, ó. Não é vazamento não. E esse é normal. Eternamente é assim mesmo. Beleza, senhoras. Então, o cliente foi alinhar ela, né? Alinhar, balancear após a viagem. Faça sempre isso. Aí balanceou, chegou lá. Deu folga no terminal. Aí trouxe aqui. A gente aproveitou e já fez a troca de óleo. Trocou a peça que estava com essa folga. Fizemos a descarbonização, como vocês acompanharam. E estamos fazendo essa avaliação aqui, pós-viagem do veículo. Olha aí, Guerreiros. Fez aquela revisão que eu já mostrei pra vocês o card aí. Vai lá e confere se você não assistiu a revisão desta caminhonete. E agora, com certeza, o cliente vai sentir uma diferença grande em desempenho e economia de combustível. Sensacional, né, Guerreiros? Sensacional. Ele está equipando ela, preparando pra utilizar ela por muitos anos. É o que eu pretendo fazer. Como eu disse pra vocês um dia, eu pretendo também comprar SW4 desse ano aqui. Só que, como eu disse, a minha exigência é que ela tem que ser cinza ou, no máximo, preta. Não tem pressa. Vou comprar consciente, sem pressa nenhuma, pra fazer uma boa aquisição. Nada de pressa, gente. Nada de pressa. Você vai acertar na compra. Certo? Nada de comprar carro. Já ensinei várias vezes, né? Nada de comprar caminhonete faltando isso, faltando aquilo. Ah, é só um fusível. Então, mando a pessoa lá arrumar esse tal de fusível que está faltando. Esse negócio de comprar carro pela metade, gente, que falta isso, falta aqui. Lá o câmbio de tomate está com uma válvulinha, é baratinho. Não sei o quê. Esse dia eu vi um anúncio no LX, cara. Não é nem caminhonete, era um carro. O carro capotou, cara. Estourou os dois airbags e o anúncio teve a capacidade. A gente fala assim. Levei, fiz o orçamento e o mecânico falou que ficava R$3,500 para arrumar. Gente, R$3,500 não paga nem os airbags. Dá vontade de falar assim, ó. Faz o seguinte, eu compro o seu carro. Vai lá. Leva nesse mecânico e manda ele arrumar. Quando terminar, eu deposito o PIC de R$3,000 na conta dele e eu compro o seu carro. Será que tem pessoas que acreditam nisso? Bom, mas enfim. Então tá aqui, guerreiros. Estamos na reta final, 187 mil quilômetros rodados. Daqui a pouco a gente confere a melodia. Vamos escutar juntos essa melodia. Vamos escutar juntos essa melodia. Isso é um coral de anjos, não é mesmo? Aí, guerreiros. Protocolo Águia. O cliente vai abrir o capu em casa e vai ver onde foi feito o serviço. Aqui, 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 o coletor de admissão. Olha só. Hoje eu vendo o serviço de combustível. E claro, claro, ele não vai ver porque a capa do motor tá ali, certo? E eles vão colocar ela aqui em cima ainda. Mas, você já sabe como funciona. E aqui estamos aproveitando, né? Após uma viagem. Nada melhor que uma... Um talento no ar-condicionado. Olha aí. Vamos fazer aquele talento aqui no ar-condicionado. Colocar um fio de cabine novo. Para ficar 100%. Beleza? E aí, gostaram do ar-condicionado aí? Olha só. Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Netão! Que talento é isso? Netão. E olha que legal. Ele botou aqui um... Aqui no bonezinho aqui, ó. Botou um black piano. Foi o styling, né? Por isso que eu achei que esse caminete tava toda preta na traseira. Eu não sabia explicar o que que era. Agora eu descobri, ó. Aqui no bonezinho aqui, ó. Ele colocou um black piano, ó. Ficou massa demais, né? Essa parte traseira dela. Olha só. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. É isso aí. Vamos lá. Muito bem, senhores e senhores. Fazendo o RTC aqui da SW4, guerreiros. E aqui, olha o que nós detectamos aqui. O cliente nem chegou de comentar conosco. Olha esse barulho. Vira aí um... Ou melhor, ouviram. Ó, acelera, para, tá vendo? Tem alguma coisa solta aqui. Uma latinha. Alguma coisa solta aqui na... Nessa coluna aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Na coluna A. Vamos dar uma olhada no que que é aqui. Beleza, senhores e senhores? Vamos ter chegado na oficina. Vamos tentar desmontar pra gente ver o que que é isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos aqui agora. E olha o barulho. Tá aqui no capô, ó. É aqui no capô. Escutem. Escutem. Parece ir lá dentro, né? Então escuta, ó. Vai. Aí ali, ó. E aí ali, ó. E aí, guerreiro, isso aqui é barulho e aí é problema de funiliro. Vamos tentar dar uma olhada aqui, que pode ser aqui, mas é problema de funilaria. Vamos abrir o capô aqui e vamos dar uma olhada. Mas é funiliro. Ou se tem algum trinco, alguma coisa? Leveu dentro do parafuso aqui, Pena? Enfim, vamos dar uma olhada aqui e eu falo pra vocês o que que vai ser. Muito bem, senhoras e senhores. Fizemos um teste da caminhonete agora. Estamos na baba de águia. Vocês sabem, né? Aquele capricho que a gente tem pra terminar o serviço. Olha lá. Ele mesmo, milionário. Olha só a baba de águia aí, ó. Tendo aquela lubrificada nas portas. Regulando porta. Fazendo toda essa parte de acabamento. Olha aí. Todas as portas a gente fazendo. Olha aqui. Vamos falar a verdade, né, Guilherme? A SW4 sabe ser bonita, né? Olha isso. E ficou muito style, cara. Essa... Esse spoiler aí, sim. Mas spoiler não, né? Hack de teto. Ficou muito style. Olha só. Sensacional, né? Sensacional, Guilherme. É isso aí, ó. É que vocês não têm, ó... Vocês não conseguem sentir o cheiro, mas se não... Nossa, mas ficou cheiroso aqui dentro agora, hein? Show de bola, Guilherme. Quase pronto. Olha o clássico entrando aí, D20. Vamos lá. SW4 pronta, Guilherme. Aquele barulhinho lá do capu que vocês viram, realmente é de funilíro. A gente tentou arrumar aqui, não. Já está fora da nossa jurisdição. Mas eu acabei de falar com o cliente ali. Falei pra ele, ó, se levar no funilíro. Já não faz parte do nosso... Do nosso métier. Do nosso portfólio de atendimento, beleza? Olha que caminhonete lindo aí, isso. Lindo, né, cara? Gostou desse serviço aí? Descarbonização do motor? Como eu disse durante o vídeo, eu aconselho que você o faça a cada 100 mil quilômetros. Ou após uma compra, como foi o caso aqui. Que é a segunda parte da revisão pós-compra dessa caminhonete. Show de bola? Gostou aí? Dá like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha as suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.